Piracicaba é considerada uma das principais capitais do humor, por isso viemos visitar o Salão Internacional de Humor, que acontece anualmente na cidade. Eduardo Grosso é artista gráfico e um dos coordenadores aqui do Salão Internacional do Humor. Eduardo, o que é o Salão Internacional do Humor e para quem não conhece, o que pode encontrar aqui? Bom, o Salão do Humor é um evento que procura valorizar as artes gráficas, em especial o cartoon, que é a piada desenhada. Ele foi fundado em 1974, aqui em Piracicaba, e acontece até hoje. Todos esses anos ele nunca deixou de ser feito, por isso no Brasil ele é considerado o mais importante encontro de humor gráfico brasileiro. O que você vai encontrar aqui? Aqui basicamente são desenhos que vão estar expostos, existe uma amostra competitiva, só para você ter uma ideia, esse ano a gente recebeu 2.800 desenhos, 2.800 inscrições. Desse montante foram selecionados 420, que é o que a gente considera aqui, o que a gente chama de mostra principal. É uma amostra competitiva, são cerca de 60 países que mandaram desenhos. Então isso aqui você vai ver, isso que eu acabei de descrever, você vai encontrar aqui no Engenho Central, aqui no Salão. Além disso a gente tem também, como um formato, além dessa amostra competitiva, você tem uma série de outros eventos, exposições paralelas de artistas convidados. Esse ano, por exemplo, a gente tem também uma amostra de cartunistas cubanos. A gente tem o Salãozinho de Moro. Então basicamente o Salão, o que você vai encontrar aqui são esses desenhos que estão expostos, né, nessas características que eu falei para você. Eduardo, você pode me mostrar algumas obras? Sim, inclusive é bom ressaltar para o público que vai vir visitar o Salão. O Salão, ele é dividido em quatro categorias básicas, né, os cartoons, as charges, as tiras e as HQs, e por fim as caricaturas, que são essas imagens que a gente aqui está próximo. Inclusive eu queria mostrar uma para você, bem interessante, para o público ficar já sabendo. Vamos ver. É, do que ele vai encontrar. Existe alguma diferença de caricatura para a charge? Sim, cada categoria, né, que a gente chama de categoria, tem as suas características, o seu jeito de fazer, as abordagens. Aqui, por exemplo, a caricatura é a parte que é mais popular, quer dizer, o público mais facilmente acessa, tanto o conteúdo como as características também de cada uma. Aqui, por exemplo, o que o artista fez, né, o Faustão, né, o que o caricaturista faz? Geralmente ele procura ou exagerar ou diminuir alguma questão física do caricaturado. E aqui ele usou um recurso também que é muito abordado, que é a questão do que ele veste, né, como ele veste. Só para falar de um detalhe, o relógio, que normalmente é grande, né, que o Faustão usa. Bom, aqui a gente tem uma outra imagem, um desenho que foi premiado na categoria charge desse ano e também ganhou o grande prêmio, que é um prêmio a mais. Quer dizer, depois que o júri escolhe os cinco premiados, cada categoria, vai escolher entre esses cinco premiados um outro, né, vai tirar um, que vai ser o grande prêmio, que seria o desenho mais importante do salão, daquela edição. Bom, aqui a gente está em um outro pedacinho do salão, que é a parte, como eu disse antes, dos cartoons, né, aquelas divisões que eu falei para vocês. Cartoon, charge, caricatura, tira HQ. E aqui tem um cartoon bem engraçado, que explora uma situação de uns meninos fazendo xixi no banheiro. Só que um dos meninos estava com o cachorro passeando, então ele levou o cachorro que estava junto, aproveitou para fazer xixi também. Eduardo, me fala desse aqui. Bom, esse aqui é uma obra tridimensional, uma espécie de uma escultura, em que o autor, inclusive é um menino piracicabano, já havia participado do salãozinho e continuou uma produção na linha do humor, e ele faz uma crítica, né, uma charge, em relação à crise da merenda escolar do estado. O que que ele fez? Ele pegou, inclusive aqui, ó, ele pegou um prato com as cores, e aqui atrás, inclusive, tem um... Ele fez um tucano, né, referência ao governo paulista, tucano, ao Alckmin, ao Geraldo Alckmin, ao governador. E ele faz uma crítica, como eu disse, à crise da merenda. Quer dizer, em determinado momento desse ano, você só tinha bolacha nas escolas, né, para as crianças comerem. E aí 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 E aí